Senhorita Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui, os assessores, o pessoal que nos assiste através da TV Câmara, pelo Facebook, pela internet. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a minha fala de hoje falando sobre uma coisa muito chata que está acontecendo, e aí eu gostaria de citar o nome do vereador Valbino Parque Minha Lua, com relação aos motoqueiros lá no Parque Minha Lua, que, por incrível que pareça, vereador, tinha um assessor meu na missa de domingo passado, da noite, e o padre não conseguiu passar a humilha dele para os fiéis, porque os motoqueiros empinando pipa na rua, rapaz, que absurdo. Por isso que fizemos um requerimento, empinando moto aliás, desculpa, falei pipa, empinando moto na rua, com aquele barulhão danado lá. Olha para você ver o absurdo que está. Eu quero aqui, fiz aqui um requerimento para a Polícia Militar, vou cobrar também a nossa Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, porque alguma providência tem que ser tomada, gente. Eu não quero aqui pensar que o mal esteja vencendo o bem, porque a polícia está aí, a gente conhece o papel deles, mas precisamos, sim, de pessoas ali para inibir aquela situação. Então está aí, Polícia Militar de Jacareí, fica aí a nossa reivindicação, no Parque Minha Lua, a missa das 19 horas que começa no Parque Minha Lua, o pessoal aí fazendo, empinando moto às 19 horas, a missa do parque, isso mesmo, estou confirmando com a minha assessoria. Então esses motoqueiros ali, as pessoas perversas aí, que não estão deixando com que o religioso, o padre lá, celebre a sua missa com dignidade. Inclusive não pode nem passar a homilia para os fiéis, por causa desse vandalismo. Então um verdadeiro absurdo. Então vamos continuar fazendo essa cobrança para que alguma providência seja tomada para inibir essa situação. Gostaria também aqui de lembrar do nosso encontro de sábado, não é, presidente Lucimar? Sobre o nosso título de cidadão para o nosso pastor maior aí do meio católico, o bispo Dom César, que foi no último sábado, tivemos lá vários vereadores presentes, vereador Abner, vereador Arildo, vereador Valmido Parque Minha Lua, Luiz Flávio, tia Maisagú, vereador Abner também esteve presente, doutora Márcia também esteve presente, se eu esquecer o nome de alguém, me perdoe, mas é onde o Dom Moacir recebeu esse título de maior honraria da cidade de Jacareí, e com muito prazer a gente participou ali, depois fomos lá, almoçamos juntos lá, comemos lá aquela galinhada lá, que foi muito maravilhoso. Então parabéns mais uma vez ao nosso pastor maior aqui da região, Dom César. Agora eu gostaria que a técnica colocasse um vídeo aí, e vai passando, e eu vou falando aqui, que hoje também é dia de agradecimentos, pelos nossos dois anos de mandato aí, então conforme vai passando ali a retrospectiva, de um pouquinho só do nosso trabalho, eu vou falando aqui, vou agradecendo aqui, a tantas pessoas, mas vou começar pelo nosso Pai Todo-Poderoso, por Deus, que têm nos protegido bastante, e nos dando aí vida e saúde para a gente continuar essa missão aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Agradecer a minha família, claro que eu sei de tudo, que me ajudaram bastante, e aí eu vou citar aqui o nome da minha filha Karina, do meu filho Alisson, do Zé, do Guilherme, do Bruno, dos meus irmãos que me ajudaram bastante, não vou falar o nome de cada um, porque a família é bem ampla, e também daquelas pessoas que nos ajudaram no dia a dia, na rua também. Mas quero agradecer também com muito carinho, principalmente as pessoas que nos elegeram, que votaram na minha pessoa, para que pudessem estar aqui hoje falando um pouquinho do nosso trabalho e fazendo esse agradecimento. os eleitores de toda a cidade de Jacareí, eu tive votos esparramados por toda a cidade de Jacareí, e principalmente no Reduto, onde eu moro, que é o Jardim Paraíso, e o entorno dele ali, Colônia, Boa Vista, o Pitoresco, a cidade de Salvador, então, meu carinho especial para essas pessoas. Paraíso, que se Deus quiser, mais um ano, dois anos aí, a gente quer que ele se torne um verdadeiro paraíso. Tem muitos investimentos para ir para lá, graças a Deus, e eu me lembro que lá atrás, quando eu fui morar no Paraíso, um pouquinho antes, a turma dava ali, vereador Arildo, terreno de graça no Jardim Paraíso, e ninguém queria. Eu conheço a história de pessoas que, alguém deu um lote para ele de graça, ele falou, ele foi ver, quando ele chegou perto, ele falou, não quero, eu despeço. Então, para você ver que nós morávamos em um bairro ali, sem valor nenhum, o Jardim Paraíso era considerado como a favela da cidade de Jacareí. Hoje, graças a Deus, a gente tem acompanhado bastante o crescimento, desde a administração passada, a gente não pode negar isso de jeito nenhum, aquele investimento que foi para lá de parte do asfalto, Educa Mais, que valorizou bastante os imóveis daquele bairro ali, e, sem dúvida, melhorou bastante a qualidade de vida das pessoas. A minha expectativa é que agora, com a ida do asfalto, agora, se Deus quiser, termina aquele asfalto, se Deus quiser, esse ano que vem agora, o prefeito deva assinar a ordem de serviço a qualquer momento, e, aí, sanando o problema do asfalto. Tem outras melhorias para aí, acredito que vai ser bem bacana. O Jardim Paraíso vai se tornar um verdadeiro paraíso, um dos melhores bairros da cidade de Jacareí. Assim como eu também luto por toda a cidade, por todos os outros bairros também, que todos eles merecem. Mas eu estou falando do paraíso porque eu conheço muito, é ali que moro, e eu vi a dificuldade daqueles moradores, inclusive, parte deles vive a realidade, até hoje, devido à situação precária de não ter asfalto ainda naquele pedaço. Queria agradecer aqui também a assessoria do meu gabinete, que sem eles também essa coisa não fluía, a gente sabe muito bem que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então, gostaria de agradecer o Jean, que é o chefe do gabinete, depois o pastor Givaldo Lima, o Chapulim, o Dona Ezete, a Tamires, que é nossa estagiária também, amanhã, parece que amanhã vence o tempo dela. Tamires, grande abraço, você foi uma pessoa muito fiel a gente, uma pessoa que eu sempre digo, chamo até de pé de boi, de tão importante que ela é, e trabalhadora, uma pessoa muito responsável por aquilo que pegou e, sem dúvida, deu conta do recado muito legal. Então, Tamires, ela vai, claro, procurar um outro serviço, a gente sabe que ela já está quase que se formando em direito, desejo aí boa sorte para ela em uma outra função, talvez, mas que seja bem feliz por ano andar. E vou estar sempre à disposição e te ajudando naquilo que estiver no meu alcance. Pode contar com a gente. Não sei se eu esqueci o nome de mais alguém do gabinete. Dona Ezete, eu citei. Eu acho que é isso. Os quatro do gabinete, o Jean, o Chapulim, o pastor e o Dona Ezete. E também não podia deixar de agradecer também a nossa equipe, que foi para a rua dia a dia. Eu tive bastante. Até citei o nome aqui do Gil, o Vaguinho, o Silvio de Castro, o Toninho, o Simeão, o Silvio da Natália, foi para a rua com a gente, o Fernando da Delci, o Glaucio, o Gustavo, a própria Karina, minha filha também, que ajudou bastante. De novo, eu repito o nome dela. Duálcio, meu moleque. Aí o Zé, meu filho, o Guilherme, o Bruno. E há tantas outras pessoas que, nesse momento, talvez eu não lembre o nome agora, mas fica aí de coração o meu agradecimento. É por vocês que estarei aqui, gente. Pessoas familiares e toda a população de Jacareí. Então, esperamos aí, se Deus quiser, nos dois anos que faltam, o restante que a gente... Vamos ficar aqui, se Deus quiser, poder fazer ainda grandes coisas para Jacareí. Também gostaria de agradecer aqui a colaboração de todos os vereadores, pela parceria, por tantos projetos aprovados aqui. Queria citar aqui o nome da presidente também, que está deixando aí essa missão de presidente da Câmara, mas te parabenizar por ter sido uma pessoa muito responsável, muito guerreira, presidente. Olha, de coração, eu pensei na Unidas que a senhorita não fosse dar conta desse recado, dessa tarefa de grande responsabilidade. Mas, olha, te parabenizo do fundo do coração, viu? Você é uma guerreira merecedora. Parabéns pelo belo trabalho que prestou durante quase dois anos, completou dois anos de janeiro, à frente dessa casa como presidente, presidindo essa casa do Legislativo, a casa de lei da cidade de Jacareí, viu? Também a doutora Márcia, que preside a mesa, e o vereador Abner de Madureira. O ano que vem, se Deus quiser, nós temos aí outra diretoria na mesa, que será o Abner, o Paulinho do Suporte, e a Sônia Pátria da Amizade, e também nós vamos ter aí como vice-presidente o Paulinho dos Condutores. Mas gostaria também de falar do vereador Valmi também, como vice-presidente dessa casa também, que prestou direitinho o seu trabalho de vice-presidente. Viu, Valmi? A gente sabe que você é um cara guerreiro, um cara que realmente é um batalhador aí, luta por todos os bairros da cidade de Jacareí, por toda a cidade no geral. Mas a gente também percebeu o seu belíssimo trabalho prestado aqui à frente também dessa mesa, como vice-presidente dessa casa de lei. Está bom? Gostaria de agradecer também a todos os funcionários desta casa, o pessoal aí do cerimonial, que a gente percebe aí que trabalha quase que dia e noite, vários eventos que tem noturno, está aí. Gostaria de citar aqui o nome da Cris, como é uma das pessoas que encabeça essa turma aí do cerimonial. Mas em nome dela, agradecer a todos da casa, o pessoal da TV, o jurídico, desde esses um de secretariado, até mesmo aquele pessoal da limpeza ali embaixo, como o pessoal da Milclin, estão aqui também, agora mesmo estão passando por ali. Quero agradecer aí pelo companheirismo de todos vocês aqui desta casa. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós, para que nós possamos voltar o ano que vem, 2019, se Deus quiser, todos nós com saúde e paz. Porque o resto, eu tenho certeza que a gente consegue correr atrás. Também gostaria de agradecer a todas as secretarias da Prefeitura, que na maioria das vezes têm atendido aí os pedidos dos vereadores. Quero deixar aqui bem claro que não é pedido feito para o vereador, é pedido feito para os munícipes que nos procuram no nosso gabinete. Então fica aí também o meu agradecimento a todas as secretarias. Não vou aqui citar o nome, mas todas elas no geral. E, em especial, os servidores efetivos da Prefeitura. São eles aí que carregam essa máquina aí, esses trabalhos prestados todos os dias, com exceção de domingo e feriado, que é alguém que fica de plantão, mas essa máquina não para. E ela é, é claro, tocada principalmente pelo pessoal, pelos efetivos concursados dessa Prefeitura. Então, meu agradecimento aí a todos pela parceria e que Deus possa continuar dando saúde para vocês, continuar essa luta. Também as autarquias, não podia deixar aqui de esquecer, o pessoal do SAI, da Fundação Prolar, Cultural, o IPMJ, e não sei se esqueci de mais algum. Está certo? Ah, já começou com três? Nossa, confesso que nem percebi o horário passar. Mas gostaria, então, de agradecer a todos os servidores da Prefeitura, como eu já falei, desejo a todos um ótimo Natal e um ano novo cheio de paz para todos nós. Grande abraço, fique com Deus. E quero dizer para os ministros de Jacareí que o gabinete não fica fechado. Isso é recesso apenas para a sessão ordinária nessa casa, mas o nosso trabalho continua, o gabinete de porta aberta para atender com muito prazer. Grande abraço a todos e um ótimo Natal, um feliz ano novo. Fique com Deus. Fique com Deus.